Mas você tá vendo, Cremilda? Como tá sujo esse saco? Eu preciso dele pra ele ver. Eu vi. Realmente, tá muito sujo. Não tem condição da senhora ir em lugar nenhum com ele. Eu não sei o que vocês fazem lá no sítio. Lá só tem lama. Lá tem muito barco vermelho. Cremildinha, antes de você ir embora, joga uma água nele pra mim. Por favor, Cremilda, que eu tô com pressa. Por que a senhora não leva no lavar jato? Não dá tempo, Cremilda. Ah, não dá tempo. Por favor, você dá uma jogadinha de água nele e... Ai, logo, acho que eu tô com pressa. Já tava quase indo embora. Você joga uma água, depois você passa o aspirador por dentro e passa uma serinha por fora. Rapidinho, porque o evento lá é muito chique. Aí, será? Aí, nem será? Ah, patroa, sinto muito. Cremilda, você não tem dó de mim? O evento lá é muito chique. Eu não posso ir com o carro desse jeito. Tá bom. Mas o seu carro é porte grande. Eu não vou fazer por menos de cem reais. Eu não vou fazer por menos de cem reais. Você vai cobrar de mim? Você vai cobrar? Vou, vou cobrar. Eu não sou lavar jato. Vou, lógico que eu vou cobrar. Cremilda, poxa vida. Olha, tá bom. Eu te pago, mas eu vou te pagar depois, porque agora não vai dar pra... Não dá tempo. Eu não tenho dinheiro aqui comigo agora. Ah, paga? Tá bom. Então a senhora faz o Pix agora, que assim que cair eu já começo. Ai, como você mudou, Cremilda. Você não era assim, sabia? Pode deixar, não quero mais. Pode deixar que eu dou meus pulos. Eu sabia. Canguinha do jeito que a senhora é. Só eu pra ter uma empregada ignorante desse jeito.